eu já mostrei aqui no canal como fazer uma garra mecânica de papelão e hoje eu vou mostrar pra você como fazer uma garra robótica de papelão utilizando inclusive iluminação led esse vídeo é interessante pra você então aperta o botão do like compartilha e se inscreva no canal lembrando que a lista de materiais desse projeto de robótica sustentável se encontra na descrição do vídeo aqui embaixo e eu vou começar mostrando como eu fiz essa base de papelão e também as garras em formato de copo vamos conferir e pra fazer o braço robótico de papelão eu vou usar uma tira de papelão comum depois eu vou desenhar e recortar aqui no caso a base onde vão ficar as pinças da garra fica nesse formato aqui logo em seguida eu já reforço então o braço robótico aqui utilizando palito de sorvete para churrasco colando tudo então tem uma dupla camada de papelão que vai deixar o braço mais rígido e faço a mesma coisa também com a base da garra de papelão usando palito de sorvete depois eu desenho as pinças tá as pinças que vão se movimentar na garra trata-se de uma reta com ângulo de 45 graus é mais ou menos né uma curva ali no ângulo de 45 graus ela vai abrir e fechar desse jeito aqui e aí eu prendo ó aqui eu vou fazer um eixo para a pinça girar e eu prendo então na base e depois encaixo as pinças tá vai ficar desse jeito aqui só que percebam que ela tá pegando ali embaixo então depois eu vou ter que cortar o excesso depois eu coloco os limitadores esses quadradinhos ó são os limitadores de papelão que eu vou tá colando por fora tá olha como ficou reforçado aqui por trás e eu cortei o excesso como havia dito ó esse excesso aqui no final da garra que tava fazendo com que uma pegasse na outra eu tirei e agora elas podem se movimentar livremente e uma não vai pegar na outra é desse jeito aqui que tem que ficar eu desenhei também ó um fiz aqui uma ilustração como se fosse a frequência de um rádio ali coloquei até depois dois palitos de sorvete é como se a frequência eletrônica tivesse passando de um palito de sorvete para o outro usei também tinta guache para fazer botões tampinha de garrafa pet aí ó para fazer os botões que vão tá ornamentando aí a garra robótica de papelão o pegador vai ser um copo que eu cortei no meio eu tô usando um copo de macarrão instantâneo eu já pintei e eu tenho que deixar ele fechado assim ó dessa forma para prender na pinça tá porque se eu colar ele aberto depois ele pode não fechar então eu fecho ele e aí eu vou usar palito de sorvete para prender no caso a metade do copo na pinça então cada uma das metades do copo vão receber quatro suportes de palito de sorvete gente olha só que legal e assim eu vou fazendo toda essa primeira parte aí da garra robótica de papelão e muito bem agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse mecanismo aqui ó de palito de sorvete e palito de churrasco responsável por fazer a garra abrir e fechar no mecanismo da garra de papelão tô usando aqui então ó palito de sorvete porque o palito de sorvete é rígido o suficiente para eu mover a garra percebam que eu coloquei aqui uns palitos de churrasco na base para limitar o movimento das pinças da garra olha só tá não pode abrir nem fechar demais porque isso atrapalharia eu tenho esses palitos de sorvete furados aqui que na verdade são de um outro vídeo do vídeo dos pirocópteros que eu vou deixar o card aqui em cima é um projeto bem legal também se você ainda não assistiu assista depois eu vou usar então esses palitos que foram furados com furadeira lembrando que crianças não podem usar furadeira nem cola quente sem a supervisão de um adulto então eu prendo aqui ó na ponta do palito de sorvete um arame que eu vou passar por dentro desse furo que eu fiz aqui ó na ponta da pinça que está a 45 graus olha só e vou prender a outra ponta do outro palito de sorvete depois eu fixo ali nas pontas de baixo do palito de sorvete no caso dos dois conjuntos de palito de sorvete eu prendo um palito de churrasco olha só tá funcionando aqui a movimentação das pinças e percebam que eu deixo elas abertas para fora tá elas precisam ficar abertas para fora para funcionarem direitinho depois eu vou prender com cola quente ó o palito de churrasco desse jeito porque isso vai servir como uma espécie de alavanca onde eu vou poder pegar com a mão olha só e mover aí o mecanismo até aqui tudo bem então aqui embaixo eu tenho também a braçadeira de papelão por onde eu vou passar o antebraço e fiz também um suporte usando velcro fiz um suporte para prender o braço e o cotovelo e aqui eu já fiz o furo por onde eu vou passar a lâmpada led e por último eu vou mostrar como eu tô controlando a mudança de cores do led via minha placa de arduino acoplada a garra robótica de papelão aqui eu tenho a minha placa de arduino uno r3 e eu tô usando as portas um dois e três as portas digitais um dois e três conectada as três pernas do meu led esse led ele é capaz de mudar entre as cores azul vermelho e verde e a perna negativa do led eu tô conectando a esse outro jumper que eu vou conectar a um resistor e vou ligar direto no terra do arduino tá no gnd do arduino dessa forma aqui depois eu prendo tudo com fita isolante a programação eu vou deixar disponível na descrição do vídeo também quem quiser ver uma programação bem simples ela determina que a variação de luz aconteça a cada dois segundos então nós temos aqui ó o vermelho o verde e o azul alternando a cada dois segundos eu tô alimentando o arduino ali com uma bateria de 9 volts olha só a projeção das luzes na minha mão olha só como o efeito fica legal e essa lâmpada aqui tá essa lâmpada led que está funcionando via arduino eu coloco naquele furinho que eu já havia feito na etapa anterior eu prendo aqui ó no suporte do cotovelo a placa de arduino e a bateria também com fita isolante com durex e para conseguir um efeito de luz ainda mais interessante eu vou usar também um desses tubos de ensaio aqui ó eu tiro só a ponta dele eu corto só a ponta e vou colocar sobre a lâmpada led para conseguir um efeito de difusão de luz ainda melhor lembrando ainda que aqui nesse projeto nós temos as três áreas da robótica integradas porque nós temos a programação rodando na plaquinha de arduino nós temos também a eletrônica que funcionando corretamente e temos também a mecânica fazendo a garra abrir e fechar e agora vou deixar vocês com as imagens da garra em funcionamento até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto